Ele vai passar ali Sem topar Depois dessa aí eu pulei de faca Eu pulei nesse jeito que é de faca Eu vou pular de novo Quem quiser vai achar, eu pule Ele já tá no bolso, eu pule se eu quiser Eu vou pular essa peste Porra pra cá Olha ele, tá bom Não caba não Não vai passar Não vai passar Pegar um empurra pro lagueiro Aí, tá bom Abaixa mais Aí, segura Depois eu pulei, segura, no nome de Jesus Segura, segura Tchau